Pode ser em tecido, cestaria, biojóias ou no bordado. Já que são das mãos dessas artistas que saem os mais variados produtos. Jeito criativo de quem dá uma nova vida ao que toca. Em uma verdadeira tradição que vem de geração em geração. Com Elana foi assim. Há 10 anos no ramo ela aprendeu o ofício com a mãe. E orgulhosa do que cria, fala dessa relação de hobby e renda extra com o bordado. Isso não deixa o bordado morrer. Eu hoje estou dando continuidade a uma coisa que já vem de geração em geração. Porque antigamente as mães aprendiam, passavam para os filhos, os filhos passavam para os netos. E assim aquilo ia passando de geração em geração. Então o fato de eu fazer, eu estou dando continuidade. Eu estou mantendo viva essa arte. Tanto é hobby como é renda. Porque é hobby porque eu faço o que eu gosto. E ao mesmo tempo ele me traz uma renda extra. Onde eu posso complementar minha renda, né? E tudo é inspiração. Animais, religião e até o folclore do Piauí está presente nessas peças. Tanto que uma associação de bordadeiras há 10 anos vem fazendo a diferença na vida de quem vive do artesanato na capital. À frente desse projeto de mais de 30 mulheres que produzem panos bordados de toalhas, está Germina Leal. Que fala do ofício e da qualidade do produto piauiense. Nós participamos vários anos do Piauí Sampa em São Paulo e que foi um sucesso absoluto. Hoje nós já fizemos várias coleções e estamos continuando fazendo as coleções. A última coleção que nós fizemos foi Refresca Terezina. Que eram produtos decorados com picolé, sorvete. Agora vamos executar outra coleção que não está ainda definida o tema. E também fomos premiados ano passado com um casaco que nós bordamos aqui na associação, lá pelo Museu da Casa em São Paulo. Tanto casaco como uma coleção de roupas com bordado e garrafa pet. Um mercado feito em sua maioria por mulheres que materializam em peças únicas e de todos os tamanhos. Desde os personagens da cultura popular aos costumes e tradições do Piauí. E que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. Prova disso é o crescimento do setor nos últimos 5 anos. Que produz um rendimento anual de mais de 800 mil reais no setor. A gente vem intensificando todo esse trabalho de acompanhamento e trazendo para a realidade da economia local. Essa colocação desse segmento na economia. Então a gente trabalha muito fortemente a questão da consultoria, das capacitações. emprestando algumas habilidades que o SEBRAE desenvolve na parte de gestão para que o artesão também tenha essas habilidades. E dessa forma trazer um reposicionamento de mercado. Fazendo com que o artesanato se torne competitivo. E em qualquer loja aqui do Centro de Artesanato Mestre e Desenho é possível encontrar peças em madeira, crochê e também em semente. Tudo trazendo essa originalidade e também criatividade do artesão. Aqui por exemplo, até o teto, é de Buriti. A criatividade vai desde a cor à forma das peças. Rosália está há 15 anos no segmento e sabe que essa poesia visual faz toda a diferença nos produtos que contam tudo sobre a história regional. A gente se sente muito feliz. Tentei proporcionar isso aí, né? Praticamente a gente pega lá no mato para transformar a beleza. A gente fez uma coleção, que o nome da coleção é Navegando Velho Monge. Justamente pelos nossos rios que estão se acabando. A gente fez essa coleção. É inspirada no peixe. Foi brinco, colares e pulseira. Música Música Música